Em Minas, mais de 140 mil mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no ano passado. Duas leis aprovadas na Assembleia e sancionadas pelo governador no início de 2024 aperfeiçoaram a legislação sobre prevenção e punição relacionadas à violência de gênero. Veja na reportagem de Hamilton Zika. Estes homens se reúnem periodicamente. Eles foram autuados na Lei Maria da Penha e agora participam dos chamados grupos reflexivos. Foram encaminhados para cá por decisão da Justiça. Este grupo é ligado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas. Nos encontros, que duram três meses, as conversas e dinâmicas têm foco na mudança de atitudes e buscam a resolução pacífica de conflitos, evitando a reincidência de agressão às mulheres. Segundo o governo de Minas, das mais de 140 mil ocorrências contra mulheres no ano passado, 38,2% se referem à violência física. Os índices de violência psicológica são próximos, 38,1%. A lista inclui outras situações, como a violência patrimonial, 4,3% dos casos. 67% das agressões foram praticadas pelos ex-companheiros ou pelos atuais. Os grupos reflexivos existem em todo o país. São mantidos por iniciativas do poder público e da sociedade civil. Aqui em Minas, parte deles é de responsabilidade da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, que promove as ações desde 2017. No ano passado, o judiciário encaminhou 2.878 homens para o programa da Sejusp em todo o estado. Foram abertos 105 grupos, totalizando mais de mil encontros. Este homem frequenta um dos grupos. Ele conta que foi denunciado por vizinhos após uma discussão com a namorada, onde os dois estavam gritando um com o outro. Segundo ele, hoje agiria diferente e reconhece que o grupo reflexivo contribuiu para a mudança de mentalidade. Chega um ponto no relacionamento que, quando perde o respeito, não é simples nem se expor a mão, o respeito do diálogo mesmo. Quando começa a xingar, começa a se humilhar o outro, começa a rebaixar o outro, já é um sinal para você sair fora do relacionamento. Uma lei sancionada em janeiro deste ano, de autoria do deputado Leonidio Bolsas, prevê o desenvolvimento de projetos visando a conscientização sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. O texto sugere a criação de novos grupos reflexivos para homens autores de violência. Os grupos são apenas alternativos que o sistema judiciário administra aos homens que já foram condenados pela LEMEDAP, para que eles tenham a chance de rever o seu comportamento, de compreender o que se passou e de passar para uma nova etapa da vida. Por isso é que eu digo que quando uma lei dessa, que aprova os grupos reflexivos, é um avanço enorme no quê? Nas políticas públicas que vão pensar a sociedade de uma maneira não violenta. Porque como é que você vai fazer combater a violência só com punitivismo? Uma outra lei de autoria do deputado Sargento Rodrigues, e que também foi sancionada este ano, autoriza o Estado a manter um banco de dados com o registro de pessoas condenadas com sentença penal definitiva pela prática de crimes de feminicídio, estupro, estupro de vulnerável, lesão corporal, perseguição, violência psicológica e invasão de dispositivos como computadores ou celulares. É mais uma ferramenta para que a política pública de prevenção de violência doméstica, em especial contra as mulheres, ela possa ganhar mais um aliado. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, porque esse banco de dados vai ficar mais fácil, por exemplo, se o cidadão for reincidente. O juiz Marcelo Gonçalves avalia que as novas leis sobre o banco de dados de pessoas condenadas e os grupos reflexivos se complementam, permitindo ao Estado dispor de mais instrumentos no enfrentamento contra a violência de gênero. Minas Gerais avançou muito na criação dessas novas legislações. Elas contemplam toda uma política pública da mulher em situação de violência. Nós ganhamos uma rapidez, uma eficiência em dados, além de que isso possa repercutir futuramente em novas políticas públicas.